Passa-se a matéria seguinte, é a intermitação ordinária em votação, projeto de lei 202 de 2013, de autoria do vereador Renato Cinco, que proíbe inquirir sobre orientação sexual, gênero e vida pessoal do candidato em questionários de emprego, admissão ou adesão a empresas públicas ou privadas, sociedades, clubes e afins e da outras providências. Presidente, é a indiscrição ao projeto. Presidente, para encaminhar, por favor. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Para encaminhar, o nome do vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Muita calma. Fica claro, no referido projeto, em que existe a tentativa de proibir o contratante de saber se o contratado é ou não é usuário de drogas. A questão de duas semanas atrás, o vereador Renato Cinco subiu à tribuna e defendeu o seu projeto, alegando que a sua única preocupação seria com os antigos usuários de drogas que atualmente sofrem algum tipo de preconceito em caso de empregabilidade. Eu não vou chamar o Renato Cinco de mentiroso, porque senão ele vai falar que eu sou homofóbico. Mas eu acho que ele está meio viajando na maionese, está em outra dimensão, porque fica claro no seu projeto. É claro, no parágrafo único, no artigo 1º. É proibida a exigência de exames toxicológicos ou testes de gênero em processos seletivos do que tratam o CAPUT. Eu estou doidão ou não está escrito? A preocupação é exclusivamente com o antigo usuário ou com o atual usuário. Eu não estou nem aí se alguém aqui quiser contratar o usuário de drogas ou o antigo usuário de drogas. Mas pelo amor de Deus, não queiram tirar de mim o direito de saber quem eu estou contratando. É só isso que eu peço aos senhores, não caiam em falácia. Porque falácia é comum aqui dentro da casa. E a coisa que eu respeito mais é a minha palavra. Inclusive, presidente, na semana passada, no jornal Folha de São Paulo, foi publicada uma resolução do CONTRAN, que somente permite autorização da renovação de carteiras de motoristas de ônibus e caminhões, mediante ao teste toxicológico. Por quê? Segundo a própria Polícia Rodoviária Federal, a utilização de drogas ilegais ao volante é uma das maiores causadoras de acidentes nas estradas do Brasil. Eu peço encarecidamente aos senhores, votem contra esse projeto, porque certamente, se votarmos favoráveis, estaremos aqui estimulando a que as pessoas usem drogas. Os senhores acham, por acaso, que o vereador Renato Cinco quer que acabe os usuários de droga. Assim ele não vai ser eleito nunca. Então, os senhores, botem na balança quem está defendendo o projeto e quem não está, e levem em consideração a minha palavra. Muito obrigado.